Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Em entrevista ao Jornal da CBN hoje pela manhã, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que a mobilização convocada pelas centrais sindicais para esta sexta-feira é restrita. E o que se vê são milhares de pessoas sendo impedidas de chegar ao trabalho por pequenos grupos de pessoas. Aparentemente, pelos bloqueios, pelos piquetes, pelas dificuldades que estão sendo criadas, os que fariam uma demonstração dessa greve devem estar preocupados. Porque eles estão, ao invés de ficarem recolhidos, sabendo que uma greve faz com que as pessoas não se dirigam ao trabalho, eles estão obstruindo as pessoas que alcancem os seus locais de trabalho. Isso evidencia, em um primeiro momento, numa primeira análise, certamente uma greve não existente. Essa greve é mais uma greve, aparentemente, dos sindicatos e das centrais perturbados com a decisão dessa semana do Congresso Nacional, que, de alguma maneira, está retirando recursos que são bilhardários, numa situação em que nós temos uma organização sindical de em torno de 17 mil sindicatos, o que mostra que virou um cabide de emprego, assista na televisão e veja as pessoas querendo chegar aos ônibus, querendo chegar aos metrôs, querendo ir trabalhar, estão sendo obstruídas. Isso é o resultado, certamente, Deus queira que o seja, é negativo em relação a essa forçação que essas centrais estão promovendo. E uma decisão judicial determinou que 30% da frota de ônibus e metrô do Distrito Federal devem funcionar mesmo com a greve de hoje. A repórter Luana Karen tem mais informações sobre esse assunto ao vivo. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. A decisão da Quinta Vara Federal determina que os sindicatos que não cumprirem a decisão de manter pelo menos 30% da frota rodando, estão sujeitos à multa no valor de R$ 1,6 milhão para cada sindicato. Segundo os advogados públicos, a ação tem por objetivo evitar que a paralisação dos rodoviários e metroviários do Distrito Federal cause um colapso no funcionamento do Serviço Público Federal aqui em Brasília. De acordo com o Ministério do Planejamento, o prejuízo com despesas de pessoal pelo dia não trabalhado gira em torno de R$ 163,5 milhões apenas aqui no Distrito Federal. Mesmo reconhecendo a importância do direito à greve previsto na Constituição, a AGU afirma que esse direito não é absoluto e que ele não pode se sobrepor e prejudicar outros direitos igualmente fundamentais. Roberto. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. E hoje é dia nacional em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Durante todo o mês de abril, os caminhoneiros foram o foco principal de uma campanha para evitar acidentes e mortes de trabalhadores. A paixão pela estrada Carlos herdou do pai. Caminhoneiro há seis anos, ele chega a passar 20 dias por mês transportando cargas pelo país. Apesar do amor pela profissão, Carlos reconhece que a jornada de motorista ainda é um desafio. O transportador, quando você vai contratar a carga, ele impõe um horário para você entregar. Aí você faz a conta da distância e tempo. Se você não rodar, o máximo que eu já rodei foi 50 horas. 50 horas ininterruptas, sem parar. E são justamente essas jornadas excessivas com privação de sono, fadiga e estresse que levam o setor de transporte terrestres a ocupar o primeiro lugar em quantidade de mortes por acidentes de trabalho e a segunda posição por incapacitações permanentes. Para tentar reverter este quadro, a campanha Abril Verde do Ministério do Trabalho deste ano focou nos caminhoneiros. Ações de fiscalização para identificar casos de jornada exaustiva de trabalho, situações em que o trabalhador era colocado em risco iminente a acidentes. No Brasil, ocorre um acidente do trabalho a cada 44 segundos, uma incapacitação permanente a cada 30 minutos e uma morte a cada 3 horas nos locais de trabalho. Só no período de 2010 a 2014, foram mais de 710 mil acidentes de trabalho e doenças do trabalho, que resultaram em 15 mil incapacitações permanentes e 2.810 mortes. Durante o encerramento da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, foram homenageadas as pessoas que morreram em 2016 enquanto trabalhavam. Os nomes dos 2.500 trabalhadores foram projetados em um telão. As autoridades presentes no evento acenderam velas em memória às vítimas. É preciso que nós consigamos conscientizar os problemas dos adoecimentos, os problemas dos falecimentos, das amputações decorrentes do trabalho. São 25 bilhões de reais que foram gastos pela Previdência apenas com acidentes nos últimos quatro anos. E para quem ainda não enviou, termina hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. O repórter José Luiz Filho traz de São Paulo os detalhes para a gente. Até as 10 horas da manhã de hoje, quando a Receita Federal divulgou um balanço, 25 milhões de contribuintes já haviam enviado as declarações. Mas ainda faltam mais de 3 milhões para chegar aos 28 milhões e 300 mil estimados pela Receita Federal. Neste ano, devem fazer a declaração todas as pessoas que receberam mais de 28 mil 599 reais e 70 centavos durante todo o ano de 2016 ou tiveram rendimentos isentos acima de 40 mil reais. E ainda aqueles contribuintes que possuem bens em valor superior a 300 mil reais. O prazo para o envio da declaração pela internet termina hoje às 23 horas e 59 minutos. Quem perder esse prazo paga a multa que varia de 165 reais e 74 centavos a até 20% do valor do imposto devido. O contribuinte que ainda não baixou o programa da declaração pode encontrá-lo no site da Receita Federal, o receita.fazenda.gov.br. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima tarde. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais.